Olá, apaixonado do Papete! Hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai estar fazendo uma castração de um rapaz. Além da castração, vamos estar fazendo a tartarectomia. E você, já está inscrito no canal? Se você não é inscrito no canal, se inscreve lá e deixe aqui também o seu like. E vamos comigo! Pessoal, a gente está aqui na sala de internação, começando a cuidar dos bebês que vão ser operados. Hoje, tem mais de um bebê que vai ser operado, mas a gente vai falar da castração do rapazinho, que é o Nico, e a gente vai fazer também a tartarectomia dele. Mas é importante você ver, ó, quando o seu bebê tiver de ser anestesiado, como é que ele fica? Ele fica com anjos aqui cuidando dele, tanto aqui no hospital, como em outros hospitais. Então, o médico tem que ir lá na internação, é o enfermeiro que fica ali o tempo todo. Por isso que eu sou assim, eu sou muito grato a ser galera aí que cuida o tempo todo, que dá a vida para salvar vidas. Isso é muito bom! Pessoal, esse aqui, ó, é o Nico. Vai estar sendo operado agora. É só se preparando aqui, ó. A gente para, olha nos olhos, se prepara. Daqui a pouco eu vou começar a me paramentar, colocar minha roupa cirúrgica. E ele vai fazer o pré-anestese, que vai ser anestesiado também. Então, a gente tira um tempinho antes de ficar junto um pouco, né, meu filho? Essa é uma cirurgia não é tão longa, mas como a gente vai fazer? A tartarectomia também acaba sendo um pouquinho maior. Mas esse cara aqui, ó, está tudo preparadinho já. Está um sorinho e vamos lá! E aí 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 Gente, já acabou a cirurgia, correu tudo bem, rapazinho agora tá na sala de internação, tava ali olhando esse rapaz, ele tá ótimo, tá acordando direitinho, correu tudo bem, rapazinho agora tá na sala de internação, tava ali olhando esse rapaz, ele tá ótimo, tá acordando direitinho, né? A cirurgia foi longa, mas deu tudo certo, agora ele tá castradinho e tá com os dentes cem por cento, lembra sempre, tá? A gente precisa escovar os dentes do nosso filho de quatro patas, porque senão ele fica com muitos tártaros ou cálculo dentário que a gente chama, é a expoação que previne isso, quando ele tá com muito tártaro pode dar problema no rim, no coração, no pulmão, pode dar problema no corpo dele todo e já tem trabalho científico e comprova que animais com muito tártaro tira tempo de vida dele, pode tá tirando aí de dois a três anos de vida pro nosso bebê, então, vamos escovar o dentes do nosso filho de quatro patas, o cachorrinho que tá com tártaro ou o gatinho que tá com tártaro, é importante levar o médico veterinário pra que a gente possa cuidar dele e ele possa viver bem pertinho da gente. Meu nome é doutor Bruno Spitelli, seu médico veterinário, apaixonado por pet e você aí que não tá inscrito no canal, se inscreve agora no canal, vamos comigo nessa jornada de salvar vidas e você vai tá aprendendo cada vez mais. vem comigo. E tem um amigo que tem pet? Manda pro seu amigo que a gente vai tá junto nessa jornada. Olá pessoal, vamos comigo. Hoje a gente vai tá fazendo uma cirurgia de castração e a gente vai fazer também tartarectomia. Você que não sabe o que é tartarectomia, assiste esse vídeo, se inscreve no canal e vamos comigo.